Ó gente, aqui é Felipe, ó, o que quando me via corria com medo de mim, não é Felipe? Hein? Ó, é só a gente tratar as crianças bem, os caras insultam ele demais, ficam apelidando ele, ó Não é Felipe? Ó, ele tá aí cablado com uma da cama, manda magia, manda magia, ó Tá vendendo galinha magia, essa aqui eu dei a ele, ele vai errar pra casa O pessoal insulta os meninos, rapaz, os meninos ficam estirmados Não é assim não Felipe? Não é assim? Vai errar galinha, vem, viu? Vai lá, valeu Bom dia Bom dia Teu nome? Júnior Júnior Eu pergunto assim, Júnior, porque o pessoal que vai vendo sabe, eu já sei, mas o pessoal quer saber Tá de quanto esse garrota aqui, hein Júnior? Dizendo preto é dois mil O preto, né? É E esse grande, Júnior? Esse grande é três e cem, né? Treze e cem O telefono é qual, Júnior? Oito e um, trinta e cinco, cinco e quarenta e oito Isso aí, valeu, boas vendas, viu? Valeu E aí? Opa É negro de tela, né? É negro de tela Tá de quanto aqui essa bezerrinha? Essa bezerrinha eu tô pedindo mil e cem dela Mil e cem, né? É Mas se o cara vier com o dinheiro na hora, negocia, né? Negocia, é, tem preço É Deixa eu ver se... Preço pra pedir, né? É Deixa eu ver se garrota aqui, viu? É um garrota aí bom Garrota aí, manto, tirador e carroça É manto, tirador e carroça? Aí tá aí vendendo ele por quanto? Dois seiscentos, tô pedindo Dois seiscentos, ó aí Dois seiscentos É Aí o teu telefono decorado Oito meia, vinte e três, vinte e nove, cento e três Meu irmão disse, vê se tu gagueja menos Eu disse, mas a língua é pregada, ó Tem hora que não pulou, né? É verdade Se a minha língua fosse usar pregada, eu tava na Globo, né? É verdade Na Record, né? É verdade E aí, valeu, nego Valeu Quem quiser, chega pra casa, né? É, saia de bozinha, né? Ah, boa vinda, agora aqui é bando de carroça Quanto é esse aqui? Isso aqui é bando de carroça, né? Só dá esse bichinho por dois pontos Ele é rabuja, puxa carroça, né? Tá, começando Claro Agora é bando de verdade E aquela ronda aqui do outro lado? Aquela ferinha lá, rapaz, só é aqui mesmo Mas é manso em casa, rapaz Vai ter gosto E é? Mas aqui se espontou com o povo, não sabe o que é gente não, é matuto Deixa ele lá na frente Olha ele lá direitinho Calma, rapaz Eu não sei como é esse bichinho inteiro, velho Se espontou com o pessoal, a gente tem que te ensinar que é um bichinho tão E é gordo, né? Bom, bom, bom Vende ele por quanto, homem? Precindo esse bicho a três conto Três mil, né? Tem mil pra render ligeiro aqui hoje, vendei de trocar, não risco Viu o telefone, velho É nove três noventa, vinte e sete trinta e sete A rocha chega pra cá, viu? Aí, boa venda, velho Valeu, obrigado Tamo junto De corda, bem manso E aí, bom dia Bom dia, meu amigo Como é teu nome mesmo? Aí, aí sim Aí, aí sim E... Tá de quanto esse carrozinho aqui, hein? Rapaz, dois mil qualquer um aí Hoje é pra rasgar o preço Hoje é pra vender mesmo pra rodar com o reboque seco E aí, Zé, tá de quanto esse carrozinho? Bom dia Manso, né? Dois mil quantos nós pedem nele aí, mas nós ainda dá uma ajeitada Tá uma melhorada Alguém tem um dinheiro na hora, né? É, nós dá uma melhorada Fizer o bom aqui, tava pronto pra fazer um touro bom Bom de qualidade, a baguia curta Fizer o bom e o outro Ó a mulher que eu fiz, né? É, Tio E o telefone, Zé? Nove mil, noventa e cinco, oitenta e sete Isso aí, boa venda, viu? Falou, dia E aí, Aderaldo, quanto é que tá esse bordão? Rapaz, eu tô pedindo quatrocento nele Quatrocento, né? É Quatrocento, por favor Que raça é esse bicho, hein? Rapaz, isso é sangue, né? Isso deve ter uma mistura, né? É Agora o bicho tem uma franja, né? É, tem uma franja, meu bicho é bonita É pra reprodutor É, pra ser de raça leiteira, né? É, de criação leiteira Aí tem uma coisa, dois palmos de ponta, né? É O bicho tem de ponta pra danado Tem de pé, ele sobra com os outros Agora o bigode de nada pede pra barba dele, não pede? Não, pede E aí, nós é o presidente da fila lá, sabia? É Por isso que nós não interessa É isso É o presidente, é, Arnaldo E é pra você escutar ele, não acaba escutando nada, hein? Mas, vamos fazer o que, né? Do jeito que tá, tem que escutar de tudo Só não pode falar, né? Agora escutar pode E aí, Aderaldo, dê o telefone, hein? É 991642 E não fala mal do presidente não, porque nós ficamos sabendo É, né? Aí tu não bota mais gada ali, não É Aí ninguém vai botar mais nada ali, agora é com nada Já que eu subi pra cabeça o poder, hein? Ei, rapaz É verdade Ei, valeu isso Valeu Deixa eu filmar aqui a feira E aí, tudo bom, Sô Zé? Tô sim, ó Tô passeando por aqui, né? É, aqui meu cumpadre, esse mundo aí Aleirado, né? Gente boa Vê se é cabarrinho, né? Gente boa, meu vizinho, né? Não é cabarrinho não, ele? Não é não, é gente boa É gente boa É gente boa demais, hein? É verdade Não ofenda a ninguém Não, não Nem com palavras ele não ofenda, né? Não, não, não Ele é de jeito mesmo Só um bocado de tempo que eu moro lá vizinho aí Pra mim, gente boa Primeiro, quase que nem esse primeiro de luxo É O povo diz que quem mora perto dele não fica um bode É porque ele compra Eita, é verdade Vem cá, vaz Vem cá Eita, não fica um bode É quase Ih, Adão Tá bom Pois é, meu amigo Deixa ele queira lá com o bode dele lá, né? Pra ele não entender mesmo Entender, tá? Valeu, bom passeio por aí, viu? Igualmente, meu amigo Beleza, um bom dia, viu? Isso aí Acho que esse cachorro não tá pra vender não Que o dono não tá aqui E o outro Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Já vai Bom dia, Silvano Bom dia Se vontade de comprar esse carro aqui, hein? É 1.700 1.700 7.23.51.17 Isso aí Mas rende enfiado? Depende da pessoa Pronto, a mim vende? Vende Pra pagar em duas vezes? Um esse ano e outro ano que vem Aí fica difícil Ah, então não rende enfiado, né? É, brincadeira, Silvano Eu sei Valeu aí, boa venda, viu? Olha aí, Rita Aqui é o gato de neném de pastilé Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ê Ê Beleza? Oi Olha aqui o carro mais sabido da feira Ah, meu Deus do céu Coitadinho 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 Eu tenho um guia Eu vou de ar aqui, eu digo Aqui os caras não deixaram de ficar pra criar um sangue não É, não vai tirar ele Para sair da filha O céu aí, ela tá dando uma aplicada, Raul Ah, menino Oxe, não sabe como é? Quem serve onde eu vou com ele Aqui é de hoje os caras vão pra botar uma filha ali Você acerta E aí E aí, senhor Dinha Beleza? Beleza Você era Primo Daldinho, né? É, Primo Daldinho Eles fez uns vídeos ontem, tu viu? Vi não Olha pra depois pra tu ver Não vi não E aí, esses caras estão de quanto, hein? Essas criaçãozinhas aqui estão um pelo outro Estão vendendo tudo por mil conto Tudo por mil, né? No caso é quanto? Quatro bichos Uma mojada, um bode, uma preta e um ruvi Quatro bichos aí por mil conto No caso só tem um macho, né? É Tem um macho Aí tem o telefone decorado ou não? Oito, 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 vinte e um, quarenta e trinta e nove Isso aí Marcel Marcel Você vai ligar pra Marcel, né? E aí, boas vendas Falou, Marcel E olha os vídeos do seu Primo lá, viu? Tá em ordem A resinha é grande, isso? Pode olhar Agora que tá doido, viu? Tá na primeira A resinha é grande mais na ordem Valeu 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 Pronto 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 O Jog, isso é égua? Tenha calma, né Jog? O Jog, esse pampa aqui é um cavalo ou uma égua? Um cavalo, todos os cavalos aí Esse pampa está de quanto? Quanto é esse pampa? 1500 É manso mesmo? E esse outro aqui? Está bem É quanto esse, esse outro? 1500 também Isso aí Olha aí, um cavalo pelo outro, olha aí É 1500 Aí o cavalo pampa aí, entrou do lado E o telefone? 98 31 24 66 Isso aí Aí os garrotes, é Isso aí diga o preço do garrote Vai escolher aí, é 200 Cada um garrote desse né? É Isso aí Valeu Joga, boas rendas Valeu, obrigado Gente Gente, para ver esses vídeos Se inscreva no canal Dinho Universo Para ver esses animais na feira de São Vicente Parabéns Caralho Parabéns Caralho Caralho Parabéns 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 Mas a pôs Já pôs aí, Dedé Já saiu Dedé, já saiu Valeu Obrigado.